Não fechou isso ai não Qual o anel? Esse é o cara, velho Léo O cara de mentira Pede pra segurar a porra Não tem jeito, voz arrasa Pega a porra Aplausos 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 Então Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Agora é a chance. Uma a menos. Uma a mais. Se perder agora. Não, se perder agora, você viu, aquele negócio não faz, mas agora é a hora. Meu amigo Charlie Brown, você está de brincadeira.